Estamos aqui, então, começando já o nosso terceiro episódio do Light in the Dark. Eu deixo a bola aí com o Mitofir. Bom, beleza. Então, no último episódio, como que a gente terminou, né? Vocês, basicamente, estavam dentro do galpão ali do espião, né? O safe house dele ali, exatamente. E ele leu ali, basicamente, assim, por cima, os arquivos que vocês trouxeram pra ele, né? E ele te deu duas pistas, basicamente. Uma que o tal do Boris, que vocês nem sabem como que é a cara dele, o que que ele é, ou como que vocês vão encontrar ele, né? Ele tem um encontro e uma festa, provavelmente uma festa de gala, uma festa luxuosa, onde vai estar figurões de Narchadá, todos reunidos lá, né? Provavelmente pra conversar. E ele vai ter um encontro lá, ou seja, provavelmente o alvo de vocês, né? Que é justamente o dono do bar, né? Aquele dono do bar que o espião trouxe suspeitas que ele fez o transporte do cara que vocês precisam resgatar. Vai estar nesse lugar. E a outra opção é que também ele achou informações de que esse Boris tem mantido registros de uma mineração em um asteroide, em algum sistema próximo daí, onde ele vai enviando cargas de cerca de 15 em 15 dias, o que é algo bem suspeito, porque normalmente essas operações de mineração são totalmente automatizadas, ou seja, ou eles estão expandindo o negócio, aumentando, ou tem alguma coisa errada em cima disso. Bom, beleza. Vocês estão ali na warehouse. Deixa eu só me voltar aqui. Vocês têm aí, então, alguns dias até o... Até o... O suposto... Era dois dias, né? A suposta festa. Dois dias, exatamente. Dois dias, que era o compromisso que o... Que... No episódio passado ele já tinha dito, né? Que eram dois dias até um compromisso, e vai ser essa festa aí. Exatamente. Que é onde o Boris provavelmente vai estar por lá. Certo? Então, é um compromisso também que ele não pode adiar nem faltar. Que provavelmente é um encontro ali, né? Onde ele vai querer expandir, né? Ele vai, obviamente, usar esses dois dias pra buscar informações pra vocês, né? Não deixar vocês sem informações. Precisa ver como que vocês vão entrar nessa festa. Como que vocês vão... Preparar vocês, né? Pra justamente entrar nesse lugar que não é, talvez, o lugar mais fácil do mundo. E... É... Ele precisa preparar aí, basicamente, todas as coisas que vocês precisam fazer, né? Só que é o seguinte, vocês têm aí, alguns dias, né? Vocês podem comprar equipamentos, buscar outras coisas. Tô mostrando pra galera da Stream, esse cara, né? Que tá levantando essa informação pra gente, que é o Luí Abau, né? Que é o informante da República. Uhum, exatamente. Ele é um informante, tá? Um espião. E ele tá trabalhando aí, justamente, pra vocês conseguirem resgatar lá o contato. E livrar, tentar resgatar também a aliança dos Hunts com a República. Vocês sabem que ele foi sequestrado, né? Não sabem por quem. Então, esse que é o grande dilema aí do grupo, né? Achar quem que foi o mandante do... Como é que é o nome do cara que a gente tá procurando? Uhum, vocês não sabem. A gente não sabe o nome... Vocês têm o contato do Boris. A gente não sabe o nome do cara que a gente tá procurando? Não, exatamente. Vocês não. Ok. Tua câmera caiu pra mim, Sofia. Eu ouvi o barulhinho do USB aqui. Deixa eu ver, voltou. Bom, beleza. Basicamente isso. Vocês não têm certeza de quem que é. E que só refresca pra mim. Quem é o Var Mellering? O Var Mellering... Deixa eu dar uma olhadinha. Ele tá dizendo que é o contato da República sobre os interesses dos Hunts. É. O Var Mellering é o contato e é o braço direito do clã que ele participa. Então, o que que ele é? Ele é um... Ele é um... Um braço direito desse clã, né? Que é um clã ligado ao Conselho dos Anciões. O Conselho dos Anciões é o que rege, o que governa os clãs dos Hunts, certo? Então, basicamente, ele é o contato com a República. Ou seja, ele passava informações do que que o... O Conselho dos Anciões queria, o que que eles estavam fazendo. Essas informações são vitais pra República. Porque, sem elas, eles não conseguem nem tentar forjar uma aliança. Porque, assim, o que os Hunts respeitam mais do que as si mesmos é o Conselho dos Anciões. Entendeu? É a única... Basicamente, a única coisa que eles respeitam de organização da Galáxia. Porque a função do Conselho dos Anciões é, basicamente, apaziguar conflitos entre os clãs, certo? E, durante o tempo, ele foi se tornando um potencial ali que rege todos os clãs. Então, quem pisa fora da bola, sai do Conselho dos Anciões, entendeu? Quem tá lá dentro, daí, rege tudo. O exército dos Hunts, toda a sociedade ali dos Hunts é em torno desse Conselho. Mas não foi o Varmelian que sumiu. Foi ele que sumiu. Foi ele que sumiu, tá. Foi ele que foi, aparentemente, sequestrado. Esse é o cara que nós estamos... Esse é o cara que nós estamos procurando. Exatamente. Ele foi sequestrado e o Loyabal conseguiu achar uma pista antes que ele sumisse de vez, entendeu? Ele achou esse cara que tem informações que ele é o dono daquela cantina onde vocês estiveram, certo? Ele não sabe o nome dele, basicamente. Mas ele sabe que ele é um dos chefões de Nar Shaddaa. E... Esse cara, basicamente, organizou o sequestro do Varmelian. Tá. O Boris, né? Não. O Boris é o gerente. Tá. O dono do bar é o cara que organizou isso. O dono do bar é o cara que organizou. Ou seja, nós temos que chegar no Boris, que é o gerente do bar, saber quem é o dono do bar, pra ir lá no dono do bar e enfiar a porrada nele, é isso? Exatamente. Pode ser. Eu acredito que sim. É uma das alternativas. Eu mudei o microfone de lugar de novo, viu, Azek? Se ficar ruim, avisa. Não, tá bom. Tá bom. Pra mim, tá bom. Eu tava multado antes, então. Pedi o olho aí. Não, beleza. Tem um negócio que eu quero fazer, Mito Filho. Eu quero me consertar, porque eu perdi hitpoint nessa brincadeira aí. Na verdade, eu acho que eu perdi hitpoint... Foi no jogo passado? Ou foi no primeiro? Eu não lembro. No jogo... Eu acho que nos dois a gente perdeu hitpoint. Que foi seguido, né? É verdade, é verdade. A gente nem parou, né? É a primeira vez que a gente tá falando. E eu não falei pra... É a primeira vez. E eu vou passar um pouco de XP pra vocês também. Esse é um outro detalhe que eu... Ah, legal. Que passou pela minha cabeça. Bom, e XP, no Opera, como é que funciona? A gente guarda ou dá pra gastar? Dá pra fazer alguma coisa com ele? Então, você pode guardar ou gastar. É a opção de vocês. Porque é o seguinte, né? Depende do que você for comprar... Que... Demora mais, né? Deixa eu dar uma olhadinha na ficha aqui de novo. Se quiser, mostra pro pessoal como que é a ficha. Assim, ó. XP é basicamente... Valores. Então, por exemplo... Na missão pequena assim, você ganha dois pontos de XP. Na missão grande, você ganha seis pontos de XP. Entendeu? Depende do que você for conseguindo. Esse XP, você gasta pra evoluir suas habilidades. Basicamente. E se pode evoluir também os atributos principais. Os três atributos principais. Daí depende do custo de cada coisa. Por exemplo, eu tô aberto... A habilidade... O sniper, por exemplo... Ele já tem nível três em habilidade bélica com pistola. Se ele quer comprar a nível quatro, ele tem que gastar quatro de XP. Entendeu? Que é basicamente o custo da... Do próximo nível da habilidade. Então, é assim que funciona o XP. Daí, digamos assim... Você quer... Você quer colocar mais físico no seu personagem. Se o personagem já tem seis de físico... Pra você passar por sete... Você gastar sete pontos pra... Pra passar por sete. E quanto que a gente ganhou? Você já... Você tem esse nível aí ou ainda não? Dos dois combates... Seis pontos. Seis pontos? Opa! Deixar os stats ali dos personagens e dos desenhos. Enquanto a gente anota aqui. Eu... Eu preciso fazer alguma coisa pra me consertar? Preciso fazer algum check? Ou eu posso... Simplesmente usar o meu kit de ferramenta... E me consertar? Não, você pode simplesmente usar o seu kit de ferramenta e se consertar. Porque tem tempo. Tá. Eu poderia fazer uma rolagem só pra ver quanto tempo você vai levar. Mas acho que isso é irrelevante. A gente... É, como a gente está com bastante tempo, né? Uhum. Bom, é... Beleza. Eu... Eu confesso que eu não sei... O que que a gente pode fazer aí nesse... Nesse meio tempo aí. É, vocês têm... Vocês ganharam bastante grana, né? Nessas... Nesses dois combates. Deixa eu dar uma olhada quanto certinho. Tinha notas aqui. Ó... O... O saldo que vocês estão, ó... Foi 1.500 para o beholder. Da mesa. É... Desgastaram um bastão de luz. Não lembro quem que foi. Ah... Eu... 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 Eu catei a... Eu catei dinheiro. E eu ainda tenho aquela pirâmide, né? Eu nem anotei aqui, cara. Sim. Aquela pirâmide. E o Aila também conseguiu 200 do corpo que vocês encontraram. Tá, mas a pirâmide eu não vou vender não, tá? Então tá, né? Não. Só um robô cleptomania, cara. Cleptomania é assim. O cara não vai vender, pô. O cara não rouba pra vender. O cara rouba pra fazer aí, ó... Seu inventário pessoal. Eu anotei aqui. Coloquei. Deixei a XP, não. No... Pro 20. E... Eu somei já. A quantia passada. Beleza. É, é bom vocês manterem. Eu acho que no... Deixa eu ver. Eu acho que nos personagens até tem a... Tem quantos créditos você tem? Tem, ó... Tem, ó... Eu tô anotando tudo no... No room 20. Eu também. Sim, sim. Mitchell vai parando. Vocês vão querer, ó... Aila e Nirek, vocês vão... Vocês vão querer andar pela cidade... Não, eu preciso de... Eu preciso de pelo menos um tempo pra... Recuperar minhas forças depois de... Desses dois combates aí. Pretendo ficar por aqui e descansar. Mas que Jedi frescão que você é. Já conheci melhores. Se não controlar a sua boca... Não vai conhecer mais nenhum. Nossa, rapaz. Estou aterrorizado. Tipo... Eu dou uma bufada... Maldito robô. Já estou por aqui de você. E saio da sala. Eu olho pra um... Eu olho pro outro... Olho pro droide. Vamos aí, vai. Enquanto... Enquanto ele tá saindo da sala... Eu tento fazer uma espécie de sombra dele. Mais longe, tá? Eu não vou colado atrás dele, não. Tipo, ele vai andando assim... Eu dou uns três metros... E vou meio que de sombra, assim... Atrás dele, tentando imitar ele. Mas eu não saio da sala, não. Só vou até a porta e volto. Beleza. Então... Bom, vocês têm... Espaço de tempo aí pra poder... Fazer alguma compra... Andar pela cidade... Nada... Aê, Togruta. Tu tem a manha de pegar informação na cidade. Será que a gente não deveria investigar? A gente pode ir em qualquer lugar, não. A gente pode ir num lugar aí... E ver o que consegue. Tem algum bar em volta, alguma coisa do tipo. Aí sim, gostei. Bom, deixa eu ver aqui. Perto daí... Perto daí... Onde vocês estão... Tem um bar... Aqui... E... Aparentemente tem um... Meio que um banco, alguma coisa assim... No outro, uma loja. Eu olho pro droide... E aí? E aí? Perguntou eu. Tu que é o cara das malandragens. Eu sou só um droide burro. Ah, tá. Vamos... Ali na loja mesmo. Vamos ver se a gente descobre alguma coisa. Vamos lá. Beleza. Deixa eu... Abri aqui pra vocês o mapa. Eu esqueci de dar a minha risada. KKKK. Vocês podem descer aqui... E ir até onde fica o... O que seria a loja aqui, ó. Mas antes de sair, Mitofia... Eu... Eu preciso me consertar. Eu não vou sair com o circuito... Então, tudo bem. Então... Como é que funciona? E que horas são? Dá tempo de consertar isso aí hoje? Como é que vai ser? Hum... Dá... Dá pra vocês... Dá pra vocês consertar isso aí hoje, sim. Não tem muito problema. Vai demorar em torno de... Duas horas pra se consertar. Fora que você tem que se carregar também, né? Tá. Aí... Ok, então... Loia mal passa aonde que eu posso me recarregar. Bom... Ah... Tem algumas fontes de energia ali atrás. Se... Não tiver nenhum problema e tal. Ou se for... Se tiver tomadas universais ali, tem... Tem ali pra trás. Então, eu vou... Eu vou pra uma dessas tomadas, paro ali, me conecto e começo a me consertar também. Eu puxo meu kitzinho, né? De ferramenta droide, abro ele ali e começo a dessoldar, né? Botar, fazer uns remendos, boto umas placas, dá uma soldada, conserta cabo. Vou fazer o... O meu... Cure light wounds ali. Beleza. Sem problemas. Consegue se curar e... É... Se consertar numa boa. Você não tem muito problema aí em... Em... Colocar as peças no lugar. Você tomou assim alguma... Algumas... Tomou alguns tiros, né? Então... Queimou um pouco da... Da sua armadura e tal. Você consegue... Fechar ali e soldar novamente. Nada de mais. Nada muito difícil. Aí... Tô gruta, parça. Tô pronto. Tô gruta, tô pronto. Beleza. Kkkk. Mamãe, então. Vamos. Eu dou uma olhada pra ver se o Jedi não tá em volta. Se ele não quer ir. Não, eu não vou, não. Eu... Já tô puto com você já. Se eu passar mais cinco minutos perto desse... Desse robô aí, vai ter briga. Vixe. Eu não sei por que que ele fica tão chateado. Afinal, eu sou um robô tão gente boa. Ó, nessa... Nesse ponto aqui, ó. Deixa eu... Aqui. Nesse ponto aqui, ó. É um bar. Ok? Não sei se vocês conseguem ver aí. Ó, essas entradas aqui é de um bar. Certo? Vocês veem o letreiro do par e tal. Bar Spacers, que chama. Daí ele tá... Aqui, certo? É esse pequeno barzinho. E aqui tem as lojas. Onde você pode entrar e tal. Uhum. E ali, provavelmente, é o estoque ali da própria loja. Beleza, se vocês quiserem mover seus tokens pra lá. Aí, Toguru, qual é a boa? Não sei, cara. Tem umas lojas ali pra baixo. A gente pode dar uma olhada lá, depois a gente... A gente subindo ali nas lojas de cima. Então, vamos lá. Acá tá meu toquenzinho aqui. Autostela é forte, se mata. Bom, beleza. A loja tá aberta aí. Vocês podem entrar numa boa. E, tipo, a hora que vocês entram, vocês já dão logo de cara com um Toidaria. Esse cara aqui. Certo. Ele é um pouco diferente, assim. Tem uma pele um pouco mais azulada, assim. Mais escura. Mas é um Toidaria lá que... No geral, assim. Em quase todo o sistema HUT. São eles que controlam o comércio. Então, o Toidaria, que é o planeta natal deles, fica no sistema HUT. Então, eles fazem parte das raças que convivem nesse sistema, né? Então, esse é um típico Toidaria. Daí, ele tá basicamente aqui, ó. Eu vou... Deixa eu ver se eu consigo muquear um toquenzinho pra ele aqui rapidão. Beleza? Ele tá atrás do balcão ali e tal. Ele voa, né? Então, fica mais ou menos na altura das suas cabeças. E ele... Eu vou pra vocês. Oh, olá, viajantes. Querem algo especial? O que você vende por aqui? Bom... Tudo um pouco, mas... Normalmente, equipamentos eletrônicos. Eu vou dando uma... Ele deve ter algum mostruário. Vou dando uma olhada nas peças. E... Tem alguma coisa pra facilitar o hack de porta. Pra não acontecer que nem aconteceu da última vez o bar, né? Aham, beleza. Muito boa, Thales. Muito boa. Cara, ele tem, ó... Ele tem um kit de ferramentas pra hacker. Com ele. Ok. Isso tem... Você consegue achar ali numa boa. Ele tem algumas ferramentas, tal. Vibro picareta, vibro serra. Soldador de plasma. Tudo isso ele tem. Aham... Deixa eu ver se ele tem mais alguma coisa. Tem alguns computadores de bolso. Aham... Talvez melhores. Basicamente isso, cara. Tem mais kits eletrônicos, assim. Que você consegue ver, né? Você não consegue ver outra história. Eu vou dando uma olhada. Deixa, tipo... Marco meio que na cabeça. Ele tem aqui, com a qualidade da peça. Uhum. Viro pro droide. E aí, droide? Achou alguma coisa interessante? Tem... Desso que eu consegui ver, Mitofir, tem alguma coisa que sirva pra arrombar a porta? Arrombar a porta? É. Olha, você pode usar... A vibro serra pra arrombar. Ok. É equipamento de corte. Aham. Então ele corta. Mas isso é um negócio que faz muito barulho quando usa? Faz. Faz um pouco de barulho. Tem um negócio chamado vibro serra. Tem um cortador de fusão. Tem um cortador de fusão que dá pra você realmente abrir e tal. Tipo, é como se fosse um maçarico. Uhum. Esse cortador de fusão. Então você vai pegar e começar a cortar e tal. Você pode usar isso daí pra cortar circuitos e tal. Melhorar seu desempenho nesse tipo de situação. Pra arrombar uma porta com esse maçarico é um negócio que demora muito tempo. Tipo, eu consigo cortar um pedacinho da porta pra arrombar ou eu ter que cortar a porta toda. Depende de como é a porta. Porque se for uma porta que desce e fecha na vertical, o que acontece é o seguinte. Se você cortar ela, só se derrubar. Entendeu? Se for, por exemplo, uma sábio de luz, você cortar no meio e ela cair. Agora, pra você arrombar uma porta dessa, você tem que pegar e abrir o painel e tentar cortar os fios lá e destravar a porta. Agora, outros tipos de porta, assim, talvez seja mais fácil de abrir com essa broca. Você pode cortar direto a maçaneta da porta ou coisa assim e conseguir abrir. É um maçarico de plasma, é isso? É, isso. Aí, Toydarian, camarada, quanto que tá essa parada aqui? Ah, dele, olha. Bom, esse cortador é muito bom, é boa qualidade. Ah, 300 créditos. Aí, tá caro pra caraca. Tá muito ruim esse preço aí, irmão. Bom, eu sou um comerciante de respeito. Temos que fazer uns preços, na verdade, uns preços que quase todo mundo paga. Mas, bom, você não tem nada pra me oferecer em troca? É isso. Podemos fazer um negócio bom. Se eu fosse o Mano, já acho que você ia querer me comer. Não, não, não. Não seria isso, ó. Com certeza não seria isso. Aí passa a tua gruta. Eu acho que ele quer me comer. Você acha isso? Não, sei lá. Eu acho que... Eu tô só tentando te enrolar, né? Esse droide tem algum problema? Eu posso tentar consertá-lo? Não. Cara, eu queria estar muito aí. Esse é o momento que eu queria estar aí. Eu me arrependi agora de ter ficado em casa, cara. Você conserta, cara. O que é pra você? Eu vendo essa porra pra você. Eu dou isso daí, cara. Eu pago pra você levar esse droide embora. O que é que eu tô fazendo em casa, cara? Comerciante, honrado, parceiro, doidarian. Eu não estou danificado para necessitar conserto. Não estou danificado? Nem um pouco. As escrituras são estranhas. Eu dou uma olhada assim... Que série é você? Eu sou a série droide fanfarrão. Tu acha que eu vou dar meu número de série assim pra ele? Eu vou dar minha build pra ele? Não, aqui... Fica esperto aí, rapaz. Vou falar que eu sou um HK e ele vai falar... Ah, droide assassino, fudeu. Ah, papapapa. Não, não. Beleza. Eu sou a série fanfarrão 2001. Bom, de certa forma eu nunca ouvi falar sobre isso. O que vocês querem, então? Bom Você quer levar Porque eu tava querendo, Thales, fazer um pacote Se você for levar alguma coisa Ou quiser levar alguma coisa e pedir um desconto No montante Ah, entendi Não, eu vi a flaca Mas tem mais ou menos E aí, o que vocês vão Fazer esse texto, juntar tudo Você tem que negociar Se quiser dar uma olhada Em outra loja, o Droid A gente pode ir, de repente a gente volta aqui A gente achar mais barato também A gente volta aqui e vê se ele cobre Gostei da ideia Vamos lá Devem ter muitos outros comerciantes honrados Aqui em Nao Xadar Muito obrigado Amigo Toydarian Esqueci o seu nome Ah, meu nome é Valsala Falou, Valsala na sala, até a próxima Até a próxima Eu saio Eu saio rindo muito da loja Nossa, velho Droid, como é que você consegue, velho? Você tem tipo nível de fanfarronia Sei lá, velho Você nasceu com isso Não é possível Tem que a lavagem cerebral Desregularização Você não perde isso Eu olho para o Togruta e falo assim KKK Esse foi todo o meu aprendizado A minha família De criação, de construção Todo mundo era fanfarrão Os engenheiros que me construíram Todos eram fanfarrão E eu aprendi com eles KKK Só um parênteses, cara Eu comecei a escrever Escrevi duas páginas Do background do HK31 Explica como é que ele aprendeu a ser fanfarrão Só que como eu não terminei ainda Eu estou criando uns ganchos Para o Itofi poder usar E ainda não publiquei Eu vou publicar o background do HK31 Com uma explicação muito plausível De como que ele aprendeu a ser fanfarrão E quem são esses engenheiros aí Que construíram ele Beleza É o Valsala É o Valsala Sala Estou anotando aqui Beleza A gente vai então em outra loja Ou vamos no bar? Vamos passar para outra loja Tem uma loja bem do lado dessa Vamos lá então Bom, eu vou Teoricamente Vocês vão ali para um lado do mapa Onde não tem Beleza Daí eu já faço Vamos fazer aqui só de De roleplay mesmo Vocês chegam ali na Na loja e tal Ela parece um pouco mais espaçosa Do que A que vocês estavam, né Vocês veem ali Outro tipo de equipamento Equipamento mais mecânico Eletrônicos Não tão eletrônicos Assim Vocês veem que Esse Essa loja tem algumas armas Tal Nos monitores Tal Porque eles não Necessariamente eles não vendem Não é como se tivesse uma amostra De equipamentos ali Para vocês olharem Certo? É Vai passando na tela assim Algumas telas Vai passando os equipamentos Assim e tal Distribuindo Como se fosse uma propaganda Assim E vocês tem que entrar no console Ali e dar uma olhada Em que Em que equipamento eles tem, né Normalmente os caras Não deixam preço ali Justamente para negociar Daí vocês entram nessa loja E tal Essa loja é um pouco mais Diferente Assim um pouco mais escuro Um ambiente mais Mais denso Assim do que Do que aquele Aquele era bem claro Tal Bastante parte de metal E esse ele é um pouco mais escuro Assim e tal Tem algumas Vocês veem na tela já passando Algumas armas Algumas coisas Diferentes E Você chega ali E tal Vocês veem um Rodian Deixa eu mostrar para vocês Ali Colocar na tela Põe na tela Deixa eu botar um Rodian aqui Cadê Vocês veem um Rodian, né Obviamente não com essa roupa Aqui Um pouco mais Diferente A roupa dele Assim Mas ele está Ele está ali Um balcão ali Meio debruçado Esperando ali Algum cliente Vocês entram Assim dentro da loja E você não fala nada Tem alguma coisa de valor Ou de Não de valor Mas que me chame a atenção Assim Dando sopa Um cinzeiro Alguma coisa assim Olha Tem Você olha assim Para um lado Olha para o outro Você olha assim No fim do balcão ali Onde o Rodian está Atrás do cara Não, não No balcão Rapaz Só que você vê ali no Só um minutinho Tivemos um subscriber aqui Cara O FC Aguiar Grande FC Aguiar Obrigado pelo seu subscriber Brother Tamo junto Valeu mesmo a força Bem-vindo ao Azeclã Bem-vindo ao Azeclã E tamo junto Boa High five Manda aí Mitofia Bom É Deixa eu Peraí que eu vou botar o raciocínio Então Tem um Tem um Meio que um Você olha assim No fundo do 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 balcão Um balcão que se estende Um pouco mais Assim Ele está próximo do console Ali O Rodian Você olha ali Cara Um objeto vermelho Assim Parece um objeto de arte Alguma coisa assim Cara Seu olho Dobra de tamanho O que que é Desculpa Estava no chat aqui Tipo Parece um objeto de arte Assim vermelho Tá ligado Mais ou menos Essa cor Assim ó Tipo uma escultura Uma escultura Exatamente Tá Parece Escultura moderna Assim Meio retorcida E Só pra eu Me situar Tá atrás do cara Tá numa ponta É o seguinte É Tem um balcão Certo Ele tá mais ou menos Na esquina do balcão Aqui Deixa você dar uma olhada Ele tá na esquina do balcão Assim ó Debruçado Nela E o balcão se estende Um pouco mais Então ele tá mais ou menos Uns dois metros dele Tem alguma maneira De entrar Ou vou ter que Pra entrar Eu terei que passar por ele Ou pular Como Como é que é o meu acesso Até esse lugar Você tem que passar Na frente dele Ok Ir até o fundo da loja Que é Dois metros pra lá Né Não é uma loja Tão grande assim Você chega ali no fundo Pega Daí você pode tentar Pegar a parada E Voltar pelo mesmo caminho Mas Ele tá atrás do balcão Ou tá pra frente do balcão Tá atrás do balcão Eu vou ter que me esticar Então Pra pegar Não Você vai ter que passar por ele Ok Digamos que a porta Você tá de frente pra porta Aham Ok O balcão tá do seu lado Esquerdo Ok Aham Ele vira assim Numa quina E vai até o fundo da loja Uhum Daí a loja se estende Pro seu lado direito Onde vai ali Mais ou menos Uns cinco metros Até o fundo Uhum E até E pra sua frente Vai ali em torno De três metros Uhum Então a loja Três por cinco Assim Onde ele tá parado Assim no ponto Mais próximo da porta Uhum Perto do console E o objeto Tá lá no fundo Mas eu Se eu for andando Eu consigo chegar lá de boa Não tem Sim, sim Tá Qual é o tamanho desse objeto? Você vai ter que passar por ele Tá Qual é o tamanho desse objeto? É grande É grande Eu consigo esconder isso Vai ser difícil esconder Tá Mas a hora que você bateu o olho ali É aquele Ficou interessado Tá Muito interessado É aquele Beleza Beleza Fala aí Tô gruta Quer comprar arma Aqui parece ser um bom lugar Eu achei que você ficaria interessado Pela loja Quer dar uma olhada Ver Conversar com o comerciante Ver o que ele tem de desconto pra ti Vamos lá Fala aí Camarada Rodian Ah Veja aí o que vocês querem Eu Quero Granadas E O que você tem de pistola blaster? Ah Granada Está em falta Pistolas Eu acho que eu tenho algumas Algumas boas Outras com Alguns Na verdade Alguns gadgets Pra elas também O que você precisa? É Eu preciso Daquilo que é bom O que você tem de bom aí De gadget pra pistola Porra Mas que merda Que você não tem granada Hein Ah Granada está em falta É um objeto militar Então Mais difícil de conseguir Né Por encomenda Eu posso até te arrumar Não Não quero não Mas eu quero esses gadgets aí Gostei da ideia O que você tem aí Passa Bom Eu tenho Uma mira Telescópica Se você quiser Ela pode melhorar O seu alcance No inimigo Tenho Tanto versões pra pistola Como pra rifles E Também algum acréscimo Pra munição Algumas Algumas Bandoleiras Pra você Se você quiser E Também algumas A gente pode Dependendo da arma Que você tiver Eu posso melhorar A concentração Do tiro dela Opa Gostei disso aí Quanto que está Essa parada aí Bom Deixa eu ver primeiro Que arma você tem Aí eu mostro A minha blaster Pra ele Tá aqui Passa É uma pistola É uma pistola Beleza Eu não posso Botar isso Na minha Na minha arma embarcada Pode Mas Depende do De como for Você pode Tentar mostrar pra ele Sua arma embarcada E tentar Arrumar um gadget Mas Ele pega assim A sua pistola Levanta ela Assim Dá uma olhada Arma antiga Mas Acho que Cabe sim Eu consigo Colocá-la Alguns gadgets Aqui Posso aumentar A concentração Dela Colocaram A mídia telescópica E talvez Melhoraram O balanceamento Dela E Gostei da ideia E quanto que vai custar Isso aí Passa Eu acredito Que Uns 300 créditos Por tudo Vai ter que deixar Algum tempo Aqui comigo Quanto tempo Cerca de Acho que em 3 horas Eu arrumo Isso daqui E aí Tô gruta Você quer Comprar Alguma coisa Aqui 300 créditos Ele vai mudar A sua arma Inteira Rapaz Pois é Eu achei Achei Boa Proposta Mas eu tô querendo Regatear Ainda Tô querendo Dar uma chorada Dá uma olhada Bom Eu vou até o balcão E vou falar Você vai fazendo a dele E vê o que você pode fazer Até a minha Eu coloco a minha blaster No balcão Cara Você coloca a sua blaster No No balcão Assim Cara Ele levanta Ele dá aquela analisada Também Assim Só que ele leva um pouquinho Mais de tempo Assim Ele dá uma olhada Eu falo É Ela é feita sob medida Eu coloco a mão Sobre o blaster Deixa quieto Ela é Feita sob medida Você não vai medir Tudo bem Beleza Bom Eu Preciso levar a arma Lá pra trás E Arrumar Só isso Eu olho pro droide É Sobre medida Cheio dos Paranaueto Gostei É Tipo seu braço Meu braço É maneiro Eu faço assim Mas eu não abro a arma Não Só faço assim Ele olha pra você Assim Debaixo Pra cima E olha pro Tô gruto Assim Perguntando É Se É um droide De segurança É Tem alguma arma Guarda costas Ele tem essa blaster Aí que você tem Tá na mão Ah Interessante Ah Ele está vendo ou não 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 estou Eu olho pro droide Assim Meço ele Por cima Abaixo Quanto você pagaria nele Vai tomar no seu cu Eu não estou à venda Você não é meu mestre E vai lá fazer logo a porra da minha arma Calma aí Calma aí Calma aí Tem uns compradores que pagariam 8 mil créditos por ele Eu faço assim Você quer 300 créditos ou não quer Vai lá consertar Vai lá fazer a parada da arma Engraçado esse droide Bom De arma aí Eu Parei a parada Beleza Eu boto a arma em cima do balcão Beleza Coloca ali né Ele pega a arma assim Já dá uma Dá uma destravada assim nela Mexe ali Tira o pente de Tira a bateria dela E leva pra trás ali Demora algum Tempo ali Ele Cara já volta assim Ela volta com uma Mira telescópica Alguma Parece que ele deu uma polida assim na arma Tal Cara tá Boa assim Pô Boa Eu pego Ele me devolveu a arma? Sim sim Ele volta no balcão assim Tá aqui Eu Miro ela Sinto o peso dela E Em termos práticos Mito filho Isso aí faz o que com a minha arma? Ó Cara Você pega a arma Levanta Você vê que ela tá um pouquinho mais leve Assim e tal Você olha pela mira assim Ela A mira Aparentemente te dá uma ajuda Assim e tal Principalmente se levantar o braço Assim e colocar Ela em posição pra atirar Ele vai aumentar Ele vai aumentar O seu dano em 1 Então vai ter Em vez de CD3 mais 3 Vai CD3 mais 4 Ok? Uhum E seu tiro mirado Sobe pra 5 Então deixa eu já mudar aqui Meu tiro mirado Mais um de bônus Do tiro mirado Mais um de bônus Do tiro mirado Ele vai pra 5 Eu tenho Dano É 2d6 mais 1 É isso? Não Não O dano da pistola É d3 mais 3 Daí vai Filar de 3 mais 4 Pô, eu não tenho Eu não tenho Tenho que criar uma macro aqui Pra mudar ele Beleza Beleza Eu vou fazer uma macro aqui Pro meu cara do dano da pistola Eu já registro nela Ok Beleza Então é isso daí Ela ficou um pouquinho mais leve Ali e tal Você não atirou com ela Mas Ela tem um tiro um pouco mais concentrado Do que A última pistola Excelente Muito bom Passa Gostei do trabalho Toma aqui Teus 200 créditos Ah 200? Não foi 200 Que a gente Que a gente contratou Foi isso, né? Sim, sim Obrigado Beleza Ele é assim Sério? O cara caiu nessa? Para De verdade Para vocês de jogar contra O cara aceitou Coloca a mão assim Na frente O cara aceitou O cara aceitou Eu sou um droide Com memória ruim Eu não lembro direito O que eu combinei com ele Pô, lambi o selo Colou, cara Ainda bem Sim, sim Sim, sim Colou Mas Vão querer mais alguma coisa? Ah, se não tem granada Eu acho que não A gente não tem mais interesse em nada Bom Então ele Bom Se vocês não tem mais nada Se quiserem A rua de vocês Ele só vende Arma e Arma e tipo Granada, etc Ele tem alguns itens mecânicos Vocês veem Ele tem Como é que é o nome? Kit De Ferramenta e tal Ou não? Vou perguntar para ele Isso daí? Pergunta se ele tem algum kit de reparo Algum kit para Mecânica, nave Essas coisas Daí ele Ele para assim um pouco Ah Eu tenho Um kit De computadores Aqui Posso te arranjar E um kit de veículos Também Eu Você pode me mostrar esses kits? Ele vai até o meio do balcão Assim mais ou menos E desce, tá ligado? Ele abaixa ali até o Puxão E para você HK Volta Aquela Aquela vontade ali Que você olhou de novo Ali para aquele Objeto vermelho ali No fundo da mesa Cara O cara O cara tá Ele tá olhando Ele tá Ele Ele foi andando até o meio do balcão Ali e se abaixou Hum 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 É O problema é que eu não tenho como Sair com isso direito Cara Vai ser difícil Mas a vontade é grande Tá Eu vou Eu vou ficar Se eu quero Não Eu não quero Querer eu não quero não Cara Então vai ter que rolar Eu tô vendo o droide Olhando para esse objeto O droide se contorcendo Você pode perceber Assim Você já viu ele fazendo Esse tipo de coisa Na lata Você consegue segurar Meu Deus Você deveria ter uma dificuldade aí Deixa eu ver Não é real Foi menos dois Não cara Vou botar com o Bimimito Porra Abholder Fica quieto cara Não Foi lá Agora é tarde Agora é tarde Não Mas passou sim Beleza Cleptomania Menos dois Se fosse mais Aí Não passava Mas beleza Você Se segurou ali né Aquela vontade ali De pegar um Objeto E sair correndo E ele acaba Ele pega assim Levanta né Coloca um kit Para você Assim cara Você vê que Tipo A lateral Está meio batida Está meio enferrujado Ele vira para você Assim o kit Bom O que eu tenho aqui É este aqui Eu pego o kit Eu dou uma olhada Observo bem As ferramentas Abro o kit Eu dou uma olhada E fico Um tempo ali Beleza Você olha aqui Tipo O kit é bem meia boca Sabe Ele não tem nada demais Assim Então Enquanto isso O vendedor Fala para você Bom Este kit aqui Não é Não é novo Como você pode ver Mas É o único que eu tenho aqui Porque Eu não vendo Este tipo de coisa Se é que você percebeu isso Então É o único que eu tenho aqui Certo Vai Posso fazer um desconto Para você 400 créditos Eu olho Para o kit Eu olho para ele 400 créditos Um negócio desse É sério É sério Você pagou Você cobrou 300 do droide Sei lá Um monte de Um monte de Troço Para a pistola dele E vai me cobrar 400 por esse kit Meia boca Eu fecho o kit Não Cara Cara ele Ele fala Ele deu um desconto De 100 Para o seu droide Você está ainda Querendo algum desconto Aqui? Eu não pedi desconto Eu só estou pedindo Para você ser justo Um negócio desse aqui Bom Eu sei que não é O melhor kit Do Afinal Eu nem vendo Isso daqui Eu fiz isso daqui A base de troca Mas tem loja Que você for parar aqui Na Xadar Você não vai encontrar Por menos de 500 créditos Isso eu te garanto É Talvez eles sejam mais bonitinhos Talvez um pouco mais Eu Dou Gira assim O kit Um pouco mais utilizável Talvez um pouco mais duradouros Sim Sim Com certeza Então Por que você não vai procurar Em outra loja Mas eu vou Eu só estou aqui Durante um tempo só Vendo suas armas Então não tome Pega o kit Bota embaixo Ok amigo Continua Olhando a loja Sei lá Vira as costas Para ele Continua olhando A loja Beleza Fazendo desfeita Ok Ele não está nem aí Beleza E aí Tua gruta Já é Ou já era Vambora Então vamos Tem mais nada aqui não Aí Valeu Passa Dou um Um tchau Para ele De longe E só E dou E dou aquela olhada Para aquele item ali E penso comigo mesmo Tem que voltar Nessa loja Aqui melhor preparado Ok Beleza Saindo ali Com a sua arma Mexida Ok Ok Quando a gente sai da loja Eu olho para o droide E falo Cara Testa essa pistola Aí depois Que Tô confiante não Vamos testar lá dentro Ah Eu volto na loja Você volta na loja? Volto Volto Meu Deus Fala aí Passa O que você quer Queria só testar a pistola Antes de ir embora Aonde que eu posso testar ela aqui Hum Bom Se quiser Tem aqui O armazém Entra aqui Ele abre assim Da passagem pra você Tô gruta Tu tá junto ou não? Ah Eu Paro Eu fico te esperando na porta Cruzo os braços Costo E fico ali Vai dar ruim Ah Eu vou entrar Foda-se Vamos lá Eu me garanto Beleza Você entra ali E tal Tem um armazém ali E tal Dentro Você consegue chegar Você vê assim Que é um armazém e tal Aberto Tem várias caixas e tal E no fundo assim Tem uma parede Onde Assim Dá pra ver que É um lugar justamente Pra testar armas Tem uma parede mais reforçada ali Onde você vê Rombo de blaster e tal Como se fosse uma escotilha De Daqueles Lugares de atirar Não sei qual que é o nome certinho Mas Basicamente tem uma escotilha ali Cara Bom Ele vira pra você Dá Teste A arma aí Da forma que quiser E começa Eu dou Uns Três disparos Pra Até ver se melhorou realmente Enfim Funciona a arma? Assim Você coloca a arma assim Cara Você dá um tiro assim Normal Ok Você vê que a potência da arma aumentou Assim O tranco Que ela dá É maior Entendeu? Que você Consegue assim Você dá um outro tiro assim Com ela Então Daí você Tenta dar o terceiro tiro Assim Dá um Tec 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 Dá uma batida Daí sai um tiro assim Do nada Você vê que ele deu uma falhada Aí passa A arma falhou Conserta aqui Já devolvo pra ele Na mão dele Eu tiro a carga Conserta aí Passa Falhou Daí aqui Daí você vê que tem um Tem uma mesa assim De mexer assim Tudo esculhambada Assim E eu vou fazer um check De audição E vou também dar uma olhada Uma escaneada no lugar ali Ok Rola aí pra mim então Teste de percepção Basicamente Ok Aí sim hein Aí eu vi vantagem Ó Você dá uma olhada assim Você vê que tipo É Tem É É aberto assim Tem um monte de Cachotes e tal Você dá aquela escaneada assim Enquanto ele não tá olhando Você vê que tem Armas Assim De vários Calibres assim Tipo Armas boas ali e tal Também algumas armas ruins Assim péssimas Você vê que o lugar é meio Desorganizado assim Tem Caixas empilhadas de qualquer maneira Tal Daí O que que você olha mais Ele tem um espaço grande ali Não tão grande E uma caixa assim Grande Lá no fundo assim Chama atenção Você não sabe o que que tem lá dentro Uma caixa Metal Quanto grande? Olha Deixa Ele deve ter Ele passa a sua altura Então Deve ter De dois metros A dois metros e meio Assim de altura E De largura assim Que você consegue ver Ele tem mais ou menos Uns três metros É uma caixa bem grande Poderia caber um veículo Pequeno lá Opa Aí é bom Beleza cara Ele pega a sua arma Leva de volta ali Para Meio que uma mesa De trabalho dele Com peças Coisas Tudo empilhado Ele pega Dá uma olhada Na arma Abre ela Mexe Parafuso Enquanto isso Ele está ocupado Só vê um negócio Ele está lá dentro Do armazém É isso? Ele está dentro do armazém E a porta do armazém Está aberta Sim Está aberta Eu Chamo o droide Eu Chamo o 31 Fala aí Passa a tua gruta Vem aqui fora Ou melhor Na loja Aí eu chego na loja Ok Você percebeu um negócio Nisso tudo Você percebeu que tem Algumas câmeras de segurança Algumas coisas assim Ok Ele estava vendo A tua gruta lá fora Você sabe que eles Que vocês não estão Pelo menos Não estão sem visual dele Eu Eu pergunto E aí droide Como é que foi lá dentro? Deu certo? Não Zoado? Está zoado A arma falhou Ele está consertando E tem uma caixa maneira Lá dentro O que tem na caixa? Dá para ver? Uma caixa grande Eu não consigo enfiar no bolso E sair correndo É uma caixa de dois e meio Por três Bem maneiras Tem algum Algum símbolo nela Alguma coisa escrita? Eu vi alguma coisa disso Ou mitofia? Cara, você conseguiu ver algum símbolo Mas você não consegue identificar o que é Eu vi um símbolo Não sei o que é Talvez valesse a gente Você consegue reproduzir o símbolo? Lá, rabiscar Passar via tablet? Passar via tablet? Sei lá Sei lá Eu consigo fazer um desenho no meu computador de bordo para mostrar para ele? Consegue Pegar a tela dele, desenhar e mostrar? Desenha como se fosse uma foto Negócio Porra Mostra Sem cor Tá lá Tá aqui Era colorido? Não, não Era só uma impressão na caixa Ele O símbolo é mais ou menos de engrenagens Tem algumas esferas Que juntam essas engrenagens Você percebe Desse símbolo aí Que é alguma coisa mecânica Alguma coisa assim Tá Tá aqui O símbolo A gruta A ela Se quiser Rola um Tese de inteligência É pra já 2D6 Né Pra baixo Da inteligência Deixa eu só ver aqui Rapidinho Só rola o 2D6 Deixa eu ver Qual que é a sua inteligência Acho que minha inteligência é 8 8 Então pra baixo de 8 Vamos embora Beleza Você identifica que é alguma peça mecânica Talvez de nave E tal Pelo Pelo nome Que ele dá Nesse símbolo assim E tal Que dá pra formar Você lembra Algumas Você já viu algumas coisas Em algumas naves Esse tipo de coisa Pode ser alguma coisa Bem valiosa Interessante Falou Bom Tudo bem Se você quiser voltar lá Droid Fica à vontade Eu vou voltar Nessa daí Que ele fala Pra você voltar assim Cara Você Dá aquela virada Assim Meio devagar E olha pro negócio De novo Volta à vontade Você já resisti Mas agora tem que resistir outra vez Meu Deus Que agora o cara não está aí Toma essa Mas porra Eu vou ter que largar minha arma Aí dentro Vou ter que sair correndo E largar minha arma Tipo Vontade Pô cara Sua vontade Pode superar Essa inteligência Bem feito cara Toma essa Não gosta Não gosta de zoar todo mundo Não é um boladão Toma essa agora Cara Você não consegue controlar O seu desejo De pegar aquela Parada Yes Bem feito E você cara Vai caminhando lentamente Pra aquele negócio lá E Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar Ok Ué Eu vou pegar Eu tô pensando O que eu vou fazer Com esse troço Que eu quero pegar Minha arma Cara Ele é grande Assim Ele é Desse tamanho Mais ou menos Assim Uns 30 centímetros E é grande Cara Não dá pra passar Despercebido O Togruta Tá comigo? Tá Com você Eu pego e passo O Togruta Leva a Togruta Que é nosso E vira as costas E vai embora Eu olho Eu olho para a estátua E eu Não cara Eu pego de volta E falo Não Leva É nosso Quase caiu Não Não Tá Quase caiu Tá Deixa aqui Vai ficar A mesa não cai Porra Leva esse troço Não Deixa Eu vou pegar o negócio Eu vou levar Para fora da loja Eu vou deixar em pé Na frente da loja Assim Do lado Assim Tem a porta Eu vou sair E vou deixar Do lado Assim Do lado de fora Assim Tá Mas daí que você está levando Na porta Sai o cara E fala Ei O que vocês estão fazendo Com o meu objeto Ele quase caiu Ele quase caiu Eu peguei ele De volta Ele pega A sua arma Está na mão dele Ele bota a arma Na direção de vocês Devolva isso aqui Que é isso Passa Eu pego e devolvo Para ele Está aqui O negócio quase caiu Que sorte que eu estava aqui Senão ele ia cair no chão Eu guardei para você Filha da puta Esse droide E aí Consertou a arma Passa Vamos testar Não em mim Você coloca assim Você está falando isso daí Coloca assim Na Na mesa dele Ele assim Vai embora Ele dá arma para você Assim Vira arma e dá Dá com o punho para você Posso testar Teste na sua casa Vai embora O Roberto está bom Broquei aí Aí eu pego Fala assim Valeu Dou uma olhada Para o objeto E vaso Ok Eu olho Tipo Troi saindo Olho para o vendedor Eu Balanço a cabeça Eu Vou embora Caralho O HK31 Ainda vai fazer Muita merda Caralho Beleza Depois dessa Eu quero voltar E quero testar Minha arma Vou ver com O Pássalo E a Balsa Tem algum lugar Para eu testar A arma Mitofi Quando eles saíram Da safe house Eu fui lá Para o Para o Para o espaço A parte Para o meu quarto Coisa e tal Tem alguém perto Ou está só o manual Lá no computador Lá longe Não Não tem ninguém perto Eu Dou um double check Cara Eu olho de novo Se não tem mais ninguém perto Se o cara está realmente Lá no PC Cara Você Sem Sem nenhum problema Ver que o cara está no PC Ele está Ele está lá parado Eu olho em volta Ver se tem alguma câmera Ou se tem alguma coisa De som próximo Olha Esse lugar aí Ele tem algumas câmeras Assim Com poucos pontos cegos Ok Aparentemente São câmeras Boas E tem som Então deixa pra lá Então eu vou dar uma meditada Vou ficar na minha Ok Tá cheio dos mistérios Esse cara Rapaz Eu já sei Que ele ia O Jedi Ia arrumar um lugar Para ele ficar sozinho E trocar de roupa E botar uma roupa Um sutiã de oncinha Essa é a verdade Cara Como você me descobriu Bom dia Que tu Meu Deus Estou sendo vigiado aqui Beleza cara Nesse Nesse meio tempo Deixa eu só ver um negócio Aqui Rapidão Beleza Bom nesse meio tempo Vocês podem voltar ali Para a safe house Então Sem problemas Repete aí Muita